Nota de apoio à greve dos rodoviários. O SimproDF presta todo o seu apoio e solidariedade à greve dos rodoviários do Distrito Federal, deflagrada neste domingo 5, em Assembleia Geral, e iniciada nesta segunda-feira 6, após várias tentativas de negociação com as empresas privadas, que têm a concessão pública para explorar o transporte coletivo na capital do país. O sindicato também repudia a atitude da Justiça do Distrito Federal, que, embora paga pelos impostos da classe trabalhadora, persegue o direito dessa classe de buscar melhores condições salariais e de trabalho. Nesse domingo 5, enquanto os rodoviários analisavam e recusavam a proposta insuficiente do patronato, a Procuradoria Geral do Distrito Federal entrava com uma liminar para suspender a greve decretada pelo Sindicato dos Rodoviários. Vale lembrar que, fora o lucro diário com as passagens e subsídios do governo a essas empresas, só agora, no início de novembro, o governo Ibanez aprovou um crédito suplementar de R$ 142,9 milhões para as empresas de ônibus atuarem no sistema de transporte coletivo do Distrito Federal. Segundo matéria do Brasil de fato, com o projeto de lei de número 704-2023 do Poder Executivo, Brasília inaugurou algo que é, se perder passageiro, Estado socorre. A empresa São José é a que mais tem perdido passageiros porque o serviço é ruim, denuncia o deputado distrital Max Maciel. O deputado Gabriel Magno, membro da Comissão de Transporte da Câmara Legislativa do Distrito Federal, denunciou ao Brasil de fato que o projeto foi enviado errado pelo governo do Distrito Federal com a informação de que o crédito era para bancar o passe livre. Não é para custear o passe livre. É dívida. É pegar o dinheiro dos dividendos das empresas públicas e dar para as empresas de transporte privado, sem nenhuma garantia, sem nenhum compromisso formal dessas empresas com a cidade ou os trabalhadores. Além do lucro diário com as passagens mais caras do país e a oferta de um dos piores serviços de transporte coletivo do mundo, os patrões das empresas do Distrito Federal recebem dinheiro público do governo ibanês para explorarem um serviço que deveria ser totalmente público e estatal. O Simpro declara seu apoio incondicional à greve dos rodoviários e entende que a greve é por melhores condições de salário e dignidade no trabalho. Estamos juntos com o Sindicato dos Rodoviários nesta luta. Continuação dos Rodoviários e